E aí 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 Não tô E aí E aí Porém, eu estava me comendo de um só um só, e eu me despediando... Por favor, me despediça! Não, não é. Agora é a última. Eu estou muito louco, mas o que o policial estava se animando. Será que é realmente? Você continua sendo assim? A polícia é muito perigoso, você pode fazer o que você está fazendo. Mas eu acho que tem uma coisa estranha, mas não tem muita coisa que eu não sei, não é? Ah? Eu fiquei muito orgulhoso, porque eu fiquei muito orgulhoso. De novo? Eu não conheço nada. Como você acha que é uma pergunta? Se você tem alguma coisa que você está escondendo? Se você tem dificuldades, você pode ir para o seu trabalho. Eu gostaria muito de fazer isso. Mas é isso mesmo. Você tem um trabalho muito difícil de fazer isso. O que é isso? Você conhecia o Camosida da Camosida? Não é isso mesmo. Não, não é? Porque, professor, eu sou um professor muito bom. Bem, mas o professor de ensino é um parceiro de professores. Então, o que você fez com um amigo? O que você fez com um amigo? Eu não consegui. Eu não consegui. Eu não consegui. Não, não. Não, não. Se você quiser ajudar você, eu vou agradecer. Eu vou agradecer a todos os seus amigos. Você pode fazer um trabalho. Eu vou desculpar. Eu vou desculpar. Eu acho que é muito triste. 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 Eu não vou encontrar o próximo. Eu... Tchau, tchau. 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 Obrigado.